A final A final Yeah, see ya! All right! Oh my god! All right. Ow! Ah, ah! Oh! Ah, ah! Ah, ah! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 1.500 de score a mais A Manu agora tem que dar ali uma reviravolta para tentar vencer o Charles Vamos ver o que vai acontecer, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!